São pelo menos 70 anos de mediunidade, 50 desde que ela recebeu o dom da psicografia, foi em dezembro de 1962. A médium, Shirlene Campos, conta um pouco desta história que neste mês completa meio século. Eu já nasci médium, num berço espírita, e desde muito cedo se manifestaram a vidência, a audiência, só com o correr do tempo, com leituras, é que vim então a desenvolver a incorporação, a psicofonia, porque eu sou médium inconsciente, eu não tenho noção de nada. Casada com o médico e professor universitário José de Oliveira Campos, ela sentiu a necessidade de ampliar os trabalhos espirituais e assistenciais prestados por ela e pelo esposo desde que chegaram em Uberlândia. Mas foi aqui, assim, a marca mesmo de luz, a marca de luz de meio século de trabalho, reconhecidamente através de 30 livros já editados, vários esgotados, os títulos esgotados, é que começou realmente a minha trajetória no campo da literatura espírita. O Núcleo Servos Maria de Nazaré conta hoje com 120 voluntários e pelo menos 60 funcionários que atendem 200 crianças nas creches, que funcionam de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. E também com um lar que atende pelo menos 32 crianças com deficiências. O Núcleo já editou mais de 27 livros de cartas de desencarnados e hoje tem pelo menos 37 departamentos que prestam assistência a moradores de 12 bairros do setor sul da cidade.